Você não devia Ter feito o que fez Prometeu não errar E errou outra vez Me sinto envergonhado Perante os meus amigos Todos eles sabem O que você fez comigo Saia já dessa casa Não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara Nem quero despedir Meu caminho agora É bem longe do seu Tudo que existia Entre nós morreu Vai embora daqui Não quero mais te olhar Desenvolvo o meu caminho Para outra cidade Não sou impiedoso, não Mas assim tem que ser Essa é a escola Pra quem nessa vida Não sabe viver Saia já dessa casa Não fique mais aqui Não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara Nem quero despedir Meu caminho agora Meu caminho agora É bem longe do seu Tudo que existia Entre nós morreu Vai embora daqui Não quero mais aqui Não quero mais te olhar Não quero mais te olhar Desenvolvo o caminho Que nessa vida Não quero mais te olhar Não sabe viver Não sou impiedoso, não Mas assim tem que ser Essa é a escola Pra quem nessa vida Não sabe viver Não sou impiedoso, não Não sou impiedoso, não Mas assim tem que ser Não sou impiedoso Não sou impiedoso, não O que é isso?